Como realizar as Horas AAC Existem diversas formas de adquirir Horas AAC. Você pode acessar o nosso portal de atividades acadêmicas complementares disponível em www.estacio.br barra Horas AAC. Nesse portal, as horas são lançadas automaticamente, sem a necessidade de abrir requerimento. Também disponibilizamos os cursos livres da Estácio. Para cursos online, acesse www.estaciocursoslivres.com.br Para cursos presenciais, confira o site www.extensão.estacio.br Você também pode se inscrever nas atividades que vão acontecer no seu campus. Basta acessar o campus virtual em Atividades complementares, selecione Efetuar inscrição. Escolha o mês de referência e a atividade desejada. Para finalizar, clique em Efetuar inscrição e confirme. Atenção! Algumas atividades realizadas no campus, sem a necessidade de inscrição prévia, também valem Horas AAC, como Monitoria e Iniciação Científica. Por último, você pode realizar atividades externas, como estágios, eventos, voluntariado, entre outros. Confira a listagem completa de atividades externas dentro do campus virtual em Atividades complementares, Regulamento AAC. Estácio.